Semifinais definidas e a gente vai pegar o lagarto na semifinal E esse confronto já começa com uma pequena polêmica Já que o time no interior vai solicitar uma arbitragem FIFA para as semifinais E por que isso nos beneficia? Vem com a gente que a gente vai falar sobre isso agora Já peço perdão pela minha voz, não estou nos meus melhores dias Então a voz foi pro saco Mesmo sem confiança, tem nada a ver com isso Beleza? Então vamos lá O lagarto solicitou uma arbitragem FIFA Quando você solicita arbitragem FIFA, isso quer dizer que você não confia na arbitragem local Ou seja, você quer se resguardar de uma possível falha, de um possível beneficiamento de um adversário Mas no frigir dos ovos isso acaba nos beneficiando E eu vou te explicar por que Mas antes disso eu quero falar que a arbitragem Sergipana não pode ser considerada a vilã desse processo A arbitragem Sergipana tem seus erros, tem seus acertos E ele passa pelo mesmo problema que a arbitragem nacional A falta de profissionalismo Os árbitros não conseguem se dedicar unicamente a função do apito Então acabam sendo muito... Com foco dividido A possibilidade de falhas é grande Já que não tem como eles só sobreviverem disso Se reciclarem, estarem estudando o tempo todo A própria comissão de arbitragem nacional da CBF não ajuda nesse ponto Então em nenhum momento dá pra cravar que a arbitragem Sergipana é ruim por si só Ela é um reflexo da arbitragem do futebol brasileiro como um todo Porém, sempre houve pressão nos bastidores Essa pressão remonta ao início da Federação Sergipana Lá nos anos 70 Quando o Zé Queiroz do Itabaiana traz o primeiro árbitro da FIFA Quer dizer, o árbitro de fora, não era um árbitro da FIFA Para apitar um jogo e só assim o Itabaiana consegue ser campeão E de lá pra cá, sempre houve essa polêmica em fases decisivas O time que se julga prejudicado acaba trazendo a arbitragem da FIFA Não à toa, toda vez que vem a arbitragem da FIFA Geralmente o confiança tem vantagem A única vez que eu me lembro que ele não teve vantagem foi Na final de 2012 O Itabaiana se sagrou campeão em cima da gente Mas quando eu falo vantagem É simplesmente o fato de ter uma arbitragem isenta Não uma arbitragem que acaba pendendo por um lado E como eu falei anteriormente que não era vilã Isso acontece muito por conta dessas pressões Essa pressão acaba melindrando a arbitragem A gente vê o nosso principal rival Como basta um impedimento milimetricamente errado Basta alguma coisa que eles surtam da cabeça deles Eles já fazem uma nota de repúdio Eles já vão pra imprensa Tornar isso uma pauta de uma semana inteira Então o que tem existido nos últimos anos Principalmente após Milton Dantas ser o presidente da Federação Sejpana É que se criou no imaginário coletivo Que o confiança é beneficiado pela arbitragem Sendo que normalmente é o contrário que acontece Então esse melindre da arbitragem É uma preocupação constante por parte da torcida do confiança Que agora com essa ação do Lagar acaba que não existe Então esse melindre não acontece necessariamente em lances capitais Não acontece como pênalti, como impedimento mal dado O que aconteceu já neste campeonato Sejpana Basta ver um gol que foi anulado contra o Atlético-Gloriense É um impedimento absurdo Mas o árbitro, como eu falei Por conta dessa pressão Ver um jogador no confiança Saindo muito à frente Mesmo que em posição regular A natural já é levantar a bandeira Ou o que tem acontecido Que é um antijogo Os times adversários Têm feito quase 30 faltas em média No confiança E só saem com dois amarelos Então o antijogo não é punido No clássico que vencemos nessa temporada A gente sempre vem falando disso Houve um rodízio de falta em Dione E nada foi feito Nada foi feito Ainda assim nós conseguimos vencer Aquela partida Em vários jogos existe esse rodízio de falta Toda bola no meio campo é falta contra o confiança E nada é feito Não é punido Os árbitros esperam um lance De muita violência Para poder aplicar um amarelo E não é assim que a regra da arbitragem traz Então um árbitro FIFA na semifinal contra o Lagarto Ele tende sim a nos beneficiar Primeiro combatendo o antijogo Combatendo essas faltinhas Para segurar o jogo Quando ele começa a punir os jogadores Que fazem esse rodízio de faltas Coibindo o próprio rodízio de faltas A gente sabe Quem tem um jogador diferenciado No meio campo Que é Dione E que se deixar ele livre Ele vai conseguir fazer boas jogadas Então para evitar os amarelos Que é que os adversários têm feito Toda hora um jogador diferente faz uma falta E ninguém é punido E segue o jogo Quando eu falo em beneficiar Não quer dizer que ele vai nos ajudar Que ele vai errar ao nosso favor Ele simplesmente tem que ter critérios justos Falta faz parte do jogo Fazer rodízio de falta faz parte do jogo Cera faz parte do jogo Assim como as punições fazem parte do jogo Não é razoável que um jogo Com quase 40 faltas em ambos os times Você só vê a 3, 4 cartões amarelos Não é razoável que a cera não seja punida E quando é Gera um monte de discussão Como gerou por exemplo No jogo em que vencemos o Atlético-Gloriense Com a arbitragem justa O melhor vence E não teremos polêmica E é isso que a gente quer A gente respeita o Lagarto Acho que vai ser uma semifinal duríssima Não vai ser fácil passar pelo time do interior Ou que vem fazendo um trabalho Bem interessante nos anos para cá Mas a gente não queria Esse melindre da arbitragem Com a arbitragem de fora Isso tende a não acontecer E que o melhor vença E eu espero que seja de confiança O que é que você acha meu amigo e minha amiga O que é que você acha Torcedor e torcedora Sobre essa mudança de arbitragem Trazer uma arbitragem de fora Nos beneficia ou nos prejudica Eu acho que nos beneficia Mas eu quero ouvir a sua opinião Também você torcedor do Lagarto Que por acaso Cai por aqui e fala O que você acha E quais foram as motivações O que levou a diretoria lagartense A buscar uma arbitragem De fora do estado É isso Tô meio doente essa semana Mas vou tentar fazer a cobertura da semifinal Da melhor forma que eu puder Então vai mandando inclusive Sugestão de pauta aí pra gente É Muito obrigado a todos Saudações proletárias E fui Gostaria de agradecer A turma que tem nos ajudado Financeiramente também no canal Ajudar a gente a crescer Aqui no YouTube André Altsuk Filipe Florencio Que são membros desse canal Fernando Santana Julio Marcel Aparecido Silva Pablo Góes Lucas Mota Diego Couto E Daniel Tete Que chegaram junto Através de Superchat E Pix Muito obrigado A ajuda de vocês é fundamental Pra gente poder manter o nosso canal ativo Tchau 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 Tchau